olá 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 bom dia moçada tudo bem com vocês aqui a vânia e aqui a manu sejam todos bem-vindos ao nosso canal hoje gente um dia especial fazendo um vídeo de rox tá hoje a gente nós estamos na cidade de marília é uma cidade que dá quase 100 quilômetros da minha cidade nós viemos gente fazer um passeio e vamos passar gente no mercado para umas coisas que tá faltando o bem comigo gente fazer a compra gente um recadinho disso aí para quem já já é inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho fica do lado de se inscrever e comenta aí para mais vídeos de rotina então vamos que vamos gente Oi gente nós estamos aqui na sessão de arroz já escolhi o meu aqui que tá o carmo Oi né carmo aqui gente já comprou um arroz a bebida do carmo um corote vamos ver o que a gente vai comprar mais e eu coloco uma não quer a gente agora estamos na sessão dos biscoitos oi aqui qual a mão vai escolher aqui é essa saquebra Vamos, 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 vamos. Vamos escolher, gente. Vamos deixar o nosso carrinho. Oi, gente, já chegamos, já tá quase anoitecendo aqui, né? E eu vim mostrar pra vocês, gente, rapidinho aí, né, aonde eu parei, né? Então, gente, hoje na viagem, hoje, né, como que eu fui dirigindo a condução, eu não consegui fazer crochê, né? E todo momento que eu tava lá, eu tava fazendo a compra e tava fazendo a visita pra minha cunhada, então, achei chato. Tá todo momento, tá crochetando, tá bom? Não tinha como também crochetar, né? E como que eu, praticamente, eu vim dirigindo, também não tinha como eu também crochetar. Então, hoje não teve aí a produção do crochê. Pra falar, gente, que eu não fiz nada, vou mostrar pra vocês o que deu pra mim fazer. Então, gente, a única coisa que eu fiz, gente, foi essa aqui, né, no caminho, né, de volta, né, que eu pedi pro meu marido tá trazendo o carro, né? Então, foi a única coisa que eu fiz, gente, foi. Então, gente, o que eu consegui fazer, gente, no caminho, foram essas duas bases aqui. Lembrando, gente, que essa base verde, essa florzinha azul, que essa base verde aqui já tava pronta, tá? E, gente, eu peguei um barbante, gente, que tava todo cortadinho, então, vai ter vários remates pra mim tá fazendo, né? E são só duas bases, gente, que eu consegui fazer e não consegui fazer mais. Então, gente, esse jogo aqui, ó, você pode ver, né, que eu tinha parado na cor amarela aqui, né? E agora, gente, eu já tô aqui na cor marrom, né, já fiz a segunda tapa fechando aqui. Acho que agora, gente, só tem mais uma carreira e o bico, se eu não me tiver enganado, tá? E todos, gente, eu tô levando assim, ó, né? Você pode ver que até deu uma boa adiantada neles, né? Aí, gente, ó. E é isso, gente. Então, gente, vai ser um vlog rapidinho, tá? Eu vou fazer mais um pouco de crochê, gente, agora eu vou lá fazer minha janta. E depois, gente, eu volto mostrando pra vocês se eu consegui fazer alguma coisa, ou só venho só pra finalizar aí, tá bom? Com vocês. Oi, gente! Eu vim mostrar pra vocês, gente, a arte do meu marido. Gente, agora que tá batendo um solzinho. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Meu marido, gente, prontou um pé de chuchu em casa. Agora, gente, tá dando chuchu. Olha aqui, lindo. Olha. Já temos chuchu, gente, em casa. Olha. Viu o bonito? Dentro de casa, gente. Já tem uns pais de chuchuzinho ali em cima, né? E já temos chuchu aqui, ó. Ó. Ele tem pé de abacate, gente, né? Olha lá, ó. Aqui, gente, ó. Onde ele plantou ali, ó. Olha lá, um pedacinho de terra. E ele plantou o pé de chuchu. Já tem outro chuchu lá, ó. Vocês estão vendo? Então, gente, isso aqui é a arte do meu marido. Vai vendo. Pé de abacate. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó. Cheiro verde. Olha lá. É isso, né? Já comendo. Já começamos, né? Colher aí o pé de chuchu. Aí nós já demos pra vizinho um pouco, né? Logo, logo, gente, já pode fazer a próxima colher até aí. Gente, o barulho tá demais aqui do nosso vizinho. Vou ter que encerrar o vídeo. Pois, gente. Vim mostrar pra vocês, né? Aqui, gente, ó. Já terminei aqui a carreira do marrom. E já tô voltando, gente, aqui, né? A última carreira aqui do tapete pra mim começar o bico aí. Tá bom? Então, gente, tô fazendo a última carreirinha aqui com nude. É que eu vou terminar o bico aí, gente, na cor nude. Então, gente, ó. Já fiz esse, que é do jogo de banheiro. Já fiz aí da tampa do banheiro, tá? Aqui, gente, o outro. Esse aqui, gente, é o jogo de passadeira, tá? Aqui. E esse aqui, gente, já é a passadeira também, ó. Que eu já tô terminando, tá? Então, gente, que eu já tô no último, né? E tá indo, gente. Devagarzinho, tá indo a produção. Então, é isso, gente. Vou finalizar aqui o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, gente, não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa seu like aí pra mim. Se puder comentar, eu agradeço. Então, gente, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até.